Música Através desse veículo Golf da cor vermelha, a polícia civil acabou prendendo um homem na cidade de Londrina. Doutor Vitor, começou essa ação lá na cidade de Biporã, num furto que virou um roubo agravado? Isso, veja só, esse rapaz que está sendo investigado, ele foi preso inclusive, ele tinha um andado de prisão expedido pela justiça, a comarca de Sarandi, por tráfico de drogas, a investigação se iniciou decorrente de uma situação de roubo, ou seja, ele inicialmente teria pulado o muro da residência, arrombado a porta da residência, logo em seguida a vítima chegou até o local, como uma forma de surpresa ali, ela não sabia que estava ocorrendo esse furto, então diante desses fatos, dele ter percebido a vítima, ele acabou que ameaçando, agredindo a vítima durante a execução do roubo, subtraiu diversas pertences da vítima, e através de análises de câmeras de segurança, conseguimos identificar o veículo que estaria sendo usado pelo investigado. Diante dos fatos, as investigações se prosseguiram na tentativa de localizar esse veículo, e quando a equipe de investigação conseguiu localizar esse veículo, fez abordagem, dentro desse veículo estava esse rapaz, comandado de prisão expedido pelo crime de tráfico, e agora ele também vai responder também pelo crime de roubo. Sr. Vitor, já não estava mais no estado de flagrante, foi importante ter se mandado de prisão aí pelo tráfico de drogas, que acabou culminando com a prisão desse indivíduo, né? Essa situação do tráfico é uma situação anterior a essa investigação que a gente já vinha fazendo, as investigações, a gente acredita que tem outras pessoas que teriam participado desse roubo, a gente está tentando avançar nas investigações para identificar todos os envolvidos. O certo é que um dos elementos já foi preso, de grande valia, né, doutor Vitor? É, um dos elementos desse roubo, um roubo grave que ocorreu ali na cidade de Biporã, já está preso, ele já tem mandado, como eu disse, de tráfico anterior, e agora a gente tenta também localizar outros envolvidos.